Fala galerinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Edson e vamos começar a gravar a nossa próxima e nova série de Pokémon Pokémon Omega Head, calma aí, Omega Head galerinha, e se você já gostou você vai dar o like, likeoso, você vai dar o like aí, vai comentar mano E você vai interagir bastante com essa nossa próxima série que tá prometendo hein galera, então se você gosta de Pokémon e você gosta de Game Boy Advance Você vai dar o like meu irmão, você vai dizer, nossa mano, esse cara é muito topzão meu irmão, eu sou o Lorde, Lorde, só Lorde tá bom? Se eu botasse Lorde com D no final assim É, calma aí Lorde Lorde Não, 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 não Lorde Passaram 3 horas pra botar o nome aqui O MD ficava massa, então Lorde MD vai ser o nome do nosso personagem de Pokémon Galera, lembrando que isso aqui tem uma, a mesma história do Pokémon Fire and Head Se você já viu que aí que o Head tá gigante É, ele tá gigante E nós temos aqui o nosso Mó, né, e tudo perfeito A nossa bolsa atualizadamente atualizada E a gente, a gente, vamos iniciar essa série aí Que eu acho que poucas pessoas, acho que nem o YouTube até agora A gente já pegou o nosso tênis rápido de corrida E a gente pode fazer várias coisas da nossa atualização desse game Que se contar que tem todos os 807 Pokémon Ah, acho que configurar, é tudo que tem novo nessa ROM Vai ficar aí na descrição, se você quiser saber Se eu esquecer de alguma coisa, tá ligado? Mas eu vou falar aqui Como você viu, os gráficos já estão muito melhorados, galera Tipo, muito na medida do Incrível, tá ligado? Tipo, ó O Vivillon, o Butterfly Spearow, Pidgey, Suello Todos os Pokémons estão Aí voando, né Você pode ver eles voando De boa Então você É a mesma história do Fire and Head Só conta com algumas atualizações E algumas modificações aí, de boa Que você vai dizer que Essas atualizações são mega legais, cara Na moral, tipo Oh, mano Na verdade eu não tinha visto que os Pokémon Fiquem em cima da mesa Vê pra aí, véi Isso é épicamente épico, cara Na medida de um Nossa Sério mesmo Se você não sabe o que é isso, mano Tá na medida do possível do Nossa, cara É sério Você vem aqui Pra escolher seu Pokémon Ó, tem o Squirtle Como eu já escolhi Squirtle e Charmander, né Eu já escolhi o Squirtle E o Charmander Várias vezes Então a gente Vamos ficar aqui com Vamos tentar com o Bulbasaur Uma vez Eu acho que eu nunca treinei um Bulbasaur Eu tô mexendo aqui Calma aí Acho que eu vou pegar um Bulbasaur A natureza que vim Nós vamos treinar Que for feio Ou for macho A gente vai treinar Rinha quer ficar o bichinho do Squirtle Aqui sozinho Ele vem com Hard 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 Eu não sei pra que serve Que eu sou muito ruim, velho Em saber a natureza do Pokémon Pra que serve Só sei que ele tem mais ataque físico Então algum do tipo, assim Você põe ali na Poké Info Aliás, você tem que baixar a Poké Info de novo Porque eu apaguei pra Ah, lembrando que se você que está Querendo saber Da série de Nova Legacy A gente estrela o episódio apenas amanhã Não, que crítico da Eu já comecei perdendo Porque eu perdi Lembrando que o Green O Green tá muito massa, mano O Green tá Tipo, uau A gente só precisa fazer as mesmas coisas Tá ligado Do Pokémon FireRed Eu posso ter trazido alguma coisa aqui É porque o pessoal sempre fica rindo da minha cara Rindo mesmo, tá ligado Tipo Ficam Falando de milagre Lá no grupo do Facebook Do WhatsApp Quer dizer Que eu só coloco coisa de Esmeralda Pior que eu só coloco Mais de Emeralda mesmo Mas tem problema não Se você já gostar Aí você vai dar esse like Aí vai dizer Que você já começou a gostar dessa série A gente Vamos ter essa série aqui Eu sei que vai ter muita gente Falando pra mim No meu WhatsApp Dizendo lá No WhatsApp Facebook Que quer que seja Que eu disse que ia colocar Pokémon Shinigold Sigma Mas cara Essa série Essa série vai prometer bastante Até porque É É uma hack nova, né Tem novas atualizações Novos pokémons Novos tudo Literalmente Aí então Sem mais Longas Nem nada pra esperar A gente vamos criar a série dela Já que ela é uma série nova E se você não tiver Nenhum barulhinho aí É por conta de Algumas Cozitas Mais Que podem ajudar Bastante Então Se Eu também não tô comentando Nada bem Que eu tô ruim de comentar Múltiplo nessa gota Mas tem problema não Oxente que Esse negócio Vamos chegar logo A gente tem que podia chegar Num lugar bem mais Tranquilo daqui Pra eu gravar Mas eu não tenho Um lugar tranquilo Pra gravar E o que eu tenho A pessoa pode rir Da minha cara Eu não tenho problema Eu não me importo Com o pessoal Ainda a minha cara Porque é um sonho Ser youtuber Se você já gostou Desse daí Você vai dar like E comentar E talvez Se o link Do Andal Não estiver na descrição Gente É por conta Que talvez Nós não podemos Colocar o link Não esquecer Porque a gente Pode correr Perder o canal Foi isso que Me falaram Perder o canal Então Se você já pensou Nisso também Você vai estar Ligadão Aí no esquema Alcadre Por que Tu não faz Logo Chega logo No primeiro ginásio No primeiro Sempre eu tenho Que me enrolar Aqui gente Tá ligado Tipo Agora não enrolar Porque eu quero E sim Por conta Que não tem Como chegar No primeiro Gino É só Se eu cortar As partes Olha Harry Candy Mano Harry Candy Isso aí é apelão Que apelão Esse jogo Quando ele Dá Harry Candy No começo Já sabe Que vai ser Bronca Não vai não Na moral Quando eu falo Em Harry Candy No começo Do jogo Significa Que o jogo Vai ser Barra Pesadona Tipo Estilo Hyper Emerald Mesmo Se você lembra Se você sabe Por que eu estou Dendo estilo Hyper Emerald É porque você Não tem Mais a série Mas no final Da série Que eu não sei Se eu apaguei Quando eu estava Atualizando Meu canal Deu uma Mó bronca Aí cara Mó bronca No estilo Mó bronca Mesmo Aí eu fui Tipo WTF Da vida Aqui Porque eu não Tinha Como vencer E a única Forma de vencer Era usando Double Team No Greninja Eu tinha um Greninja Tenho que usar Double Team Sem parar Tipo Sem parar Mesmo Aí Eu consegui A gente está de boa Aqui jogando Aqui né De boa Boazitia Tyrant Mano Tipo Tyrant Eita Poxa Ele é muito Forte Cara Aqui tem Pokémons bons Tem Tyrant Se você já quer um Tyrant Aí na sua equipe Vocês já sabão De encontrar O Tyrant Vinerwimp Vinerwimp Sei lá Como que Você chama Aí Eu sei lá Galera Se você quer assistir A série De boa Tá legal Eu sou meio ruim Falando aqui Os nomes dos pokémons O nome dos movies O nome de qualquer outra coisa Que eu sei falar Aqui Eu posso falar Meio ruim Se você ver Algum som de chuva Agora Significa Que aqui Começou a chover Meu Deus do céu Eu estou começando A deixar O canal Mais atualizado Antigamente Ficar uma bolinha Piscando Lá em cima Nas séries Do canal Tipo Era muito chato Só que agora Eu dei uma atualizada E a gente pode E também Ficava um cronômetro Um cronômetro Ali em cima Do negócio Aí ficava Atrapalhando Bastanto O pessoal O pessoal Reclamava muito De que Eles não gostavam De Olha Thunderstone Se você quiser Atualizar o Pikachu Aí Atualizado Se você quiser evoluir Aí o pessoal Ficar reclamando Que não gostava Aquela bolinha Piscando lá Olha Freezy Warrior Aí Eu tentei atualizar E tirei a bolinha Eu tirei a bolinha E tirei o cronômetro Chato De lá de cima Que ele ficava Simbolizando Que eu tava gravando E quando eu queria Pausar Eu ia lá E pausava Porque eu tinha Preguiça de editar Mas agora Eu tô editando o vídeo E tá tudo de boa Aí nós estamos Tomar aqui Eu tenho que achar Me falaram Que eu tenho que achar Um PID Agora Por conta que Tem uns Vivillon Um cara com Vivillon Tem um cara Com Vivillon Aqui Em algum lugar Por aqui Aí temos que achar Um Um Pidgeot Porque senão A gente vai perder Mas nesse primeiro nível A gente não vai chegar Em muito lugar não Porque a gente tem que fazer Muitas coisas aqui Tá ligado Tipo um Tyranti Seria uma boa pedida Na nossa equipe Por enquanto Então será A gente vai matar Não Eu matei o Tyranti Ele ia matar Eu Desmaiar É claro Não se mata Pokémon Galera Porque os Antigamente Eu gravava um vídeo Muito longo E não era tão compacto Eu pedi a ajuda De um youtuber Que toda vez Eu estou falando Isso no vídeo Se ele estiver assistindo Um salve Para você CHMCP Eu acho que é o nome Do canal dele Um salve Para o Brother WM Também Um salve Para todas as pessoas Que estão assistindo O vídeo Por enquanto Porque no começo Da série Porque depois Se você quiser um salve Você vai ter que pedir O salve Eu não me lembro Não Mano Tyranti É muito massa Além de ser o dragão Ser meu tipo favorito Eu sei que é modinha Cara Não Não Nós vamos pegar Um Tyranti Talvez E por que não aparece A barrinha Com os Pokémon Que eu já peguei Simplesmente pelo fato De que É De que É muito chato Editar o vídeo Para colocar A barrinha Colocar O name tag Dos Pokémon Lá E colocar O Pokémon De lado E tem que editar Tudo E toda vez Tem que pegar Um Pokémon novo Quando ele evoluir Você tem que ir lá E editar Se ele evoluir No vídeo Você tem que editar No negócio do vídeo Aí tipo Dá um Cosplay Não Cosplay é quando você copia O negócio lá Dá um Atafa Aqui da vida E você Demora meia hora Para você conseguir Botar todos os Pokémon Lá E às vezes Eu não tenho tempo Para gravar Então se você já quer Que esse canal Seja um grande canal Um dia Se você quer Que esse cara aqui O Rony Seja um grande Youtuber Você vai dar O like E vai comentar Aí o que você gostou Ó o crime O que você gostou O que você quer Que melhore no canal Sei lá O que é que O que quer que seja Eu vou tentar ajudar Você aí Eu já sei Que eu vou perder Então não tem nem Pra que Eu lutar Nós vamos fazer Essa série offline A série Essa batalhinha aqui Offline Eu vou tentar Eu vou tentar pegar Um Tyrant Um Tyrant Sei lá Como é que vocês chamam Então galera Esse foi o primeiro vídeo É Primeiro vídeo Da série Espero que vocês Tenham gostado Do primeiro vídeo Que o primeiro vídeo Das séries Quase nunca são bons Poucos são Então Se você gostou Do vídeo Se inscreve no canal Dá um like Comenta aí Compartilha E fala pros amigos Que um cara Tá criando a série De um game Muito novo Irado O link dele Vai ficar aí Na descrição Do download dele Se não ficar É por conta Que a gente Pode perder o canal Se a gente colocar Eu vou precisar Mais sobre isso Então Se o link tiver Porque a gente Vai deixar o link As novidades Da atualização Desse jogo Vão ficar Toda aí Na descrição E tudo vai ficar Na descrição E por que Não se transformou Então vai ficar Tudo aí na descrição É muito fácil Você acessar A descrição Lá Ler Perfeitamente Se você não sabe O que é Que tem na atualização E É tosis É nozes E galera Só mais uma coisinha Galera Fui Tchau E é nozes